Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera, então você tá pegando esse item aqui, mano. Lembrando que é um item que você tá colocando na cabeça aqui como é que vai tá ficando. É basicamente uma máscara, mas não deixa você colocar um item que tá colocando na cabeça. Vai tá entrando aqui no Rock Mine Simulator, beleza? Já teve outros itens aqui, mano. Eu acho que foi nesse aqui mesmo, mano. É, deve ser esse aqui mesmo. Aí você tem que entrar no jogo aqui, ó. Cara, acabei de ganhar um mítico alívio. Eu tô abrindo egg aqui porque isso aqui faz parte da missão, cara. É o seguinte, você vai entrar no jogo aqui. Você coleta suas coisinhas, mano. Porque você coletou essas paradas de boimpo, você tá até farmando mais rápido. E seguinte, mano. Ok. Ok, tá vendo aqui? Já coletei isso aqui. É aqui embaixo aqui, ó. Tá na missão aqui, mano. Você tem que entrar no grupo e dar like no jogo, bro. É só entrar no grupo aqui e já conta. E a outra coisa que tem que tá fazendo aqui, galera, é tá abrindo 2.500 egg. Por isso que eu tava abrindo egg aqui agora, beleza? Lembrando que funciona, cara. Você tá abrindo aqui do egg mais... Mais... É, podemos dizer que mais cagadinho, né, mano? É o mais baratinho ali. Você pode tá abrindo que vai tá contando, beleza? Só isso que você tem que tá fazendo, mano. Simplesmente tá abrindo egg aí até dar o tanto que precisa, beleza? Lembrando aqui também, galera. Isso que ele tá falando, o item tem 25.000 cópias, mano. Só 5 pessoas pegaram o item até agora, beleza? Mas basicamente é isso aí, galera. Deixa o like, escreve. Valeu, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não adianta os vídeos que estão aparecendo na tela. E tchau!